E aí, folks! Como vocês estão? Primeiramente, obrigado para vocês assistirem esse vídeo. Antes de tudo, se inscrevam aqui no canal, deixem um like, ativem o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. Eu vou falar aqui de uma polêmica que foi entre o Roger Moreira, o guitarrista e vocalista do Traje a Rigor, e o Edgar Scanduja, que é o guitarrista do IRA, que começou após uma entrevista do Edgar Scanduja para o site Pop Fantasma, onde ele foi perguntado sobre algumas coisas que hoje são polêmicas, citou o Roger aí, e o Roger lá no Twitter prontamente respondeu a essa entrevista. Mas o mais interessante aí foi a resposta que o Edgar deu para o Roger aí, depois de toda essa polêmica. Então vamos ver aí essa entrevista aí na íntegra. O Roger Lobão durante um tempo... O Lobão agora ficou contra o Bolsonaro, né? É, ficou, mas é um pouco tarde. Demorou até. Eu acho que tem um grau de excentricidade nisso. O Roger indo visitar o Bolsonaro no hospital, pondo a roupa nova de lixeiro do Dória, tem um problema nessas posições. Não posso respeitar isso, embora não haja obrigação de todo mundo pensar do mesmo jeito. Acho que no fundo as pessoas querem o bem dos outros, mas não consigo imaginar um artista de rock apoiando a tortura. E gente que tortura os outros. Ou apoiando o preconceito tanto racial quanto identitário. Ou apoiando um governo homofóbico. Você tocou no traje a rigor no começo da banda, por sinal. Você e o Roger ainda se falam? Não, a gente não se fala. A última coisa que eu soube dele foi que ele estava desse outro lado. Eu não só toquei no traje, como dei o nome para a banda. Lembro de falar para ele. Pô, Roger. Toca as suas músicas. Não fica tocando Beatles e Stones para sempre. Você é talentoso. Tem músicas legais. Isso lá em 1982, 1983. A banda era de covers. Nessa época ninguém discutia a opção política de ninguém. Essa coisa de polarização política rola de uns oito anos para cá. Nos anos de 1980, acho que nunca parei e perguntei para ninguém. Em quem você votou? Hoje é que pequenas diferenças são gritantes. O Roger aí respondeu em seu Twitter essa declaração aí do Edgar Scanduja. Vamos ver aí. Sim, não nos falamos mais desde que o Edgar fundou e fez sucesso com o traje. Antes de tornar-se um puta dum babaca e ficar-me maldizendo por aí. Sempre morreu de inveja. Apoiar a tortura? Seu. Edgar se roide ter que falar do traje em toda entrevista. Já eu? Nunca me pergunto do Edgar. Toma sua linha. Você é que apoia ditaduras. Na Venezuela, em Cuba e o... O Roger, durante muitos anos, quando eu comecei, quando eu estava no traje, foi um cara muito importante na minha carreira. Amigo. Que me pegava em casa, me levava para os ensaios. Eu era um duro, não tinha um tostão. Pagava uma cerveja para mim. Dávamos muita risada juntos. Eu não estou na posição de ser polícia de ninguém, entendeu? Se ele tem a posição dele, política, que ele quer apoiar, que eu não apoio de jeito nenhum. Que ele seja feliz na posição dele, entendeu? Eu não sou polícia dos costumes das pessoas. Então eu respeito muito o tempo que eu tive nessa banda, ou o traje. A obra que eles têm, as músicas que eles fizeram. Agora eu sigo o meu caminho, ele segue o dele, e eu não tenho intenção nenhuma de ficar olhando o que ele faz ou deixa de fazer. Sei lá. Eu só queria deixar esse registro, assim para não ficar essa briguinha. Essa coisa que não leva a lugar nenhum. Que cria esse clima de torcida de um lado e de outro. Eu respeito o cara, quero que ele seja feliz e que ele siga o caminho dele. Vimos aí que o Edgar Scanduja corta qualquer possibilidade de dar seguimento nessa discussão. Ele foi muito inteligente de não entrar nessa pilha. Muito respeitoso e muito calmo com suas palavras. Até porque teve vários xingamentos ali do Roger. E essa coisa de ideologia política só causa transtornos. O que me perde com isso é a música, né? Os dois músicos e guitarristas deveriam estar fazendo música e não brigando por ideologias políticas. Claro que muita gente vai discordar de mim. Mas eu quero saber aí de vocês aí nos comentários, tá? Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho de notificações para ficar por dentro aí de todos os conteúdos aqui. E comentem sobre essa polêmica, o que vocês acham, tá bom? Então, um forte abraço.